Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Falamos direto da redação, vamos com informações da polícia. Em Matão, você já viu aí a prisão de um ladrão, né? Eu falei que a batata dele estava assando, não falei não? Pois é, assou, daí não caiu só a casa, caiu o prédio inteiro. Parabéns à polícia civil aí. O menor foi capturado pela polícia militar. Ele era procurado pela justiça por tráfico de entorpecente. Ele foi encaminhado à Fundação Casa. Outro boletim de ocorrência registrado em Matão, furto de milho da composição do trem. Trem da rumo, né, que transporta milho. Sempre na época de sapa de milho acontece isso. O pessoal vai lá, abre embaixo lá, que jorra milho pra toda linha e tal. Várias pessoas foram detidas e vão responder por isso. Brincadeira também, né? Que coisa. Vamos pra região. Final da manhã de hoje, comecinho da tarde, um acidente grave, hein? Na rodovia SP-333, a Laurentino Mascari. E a Carlos Tonani até um certo trecho, depois passa a ser Laurentino Mascari, que liga Taquaritinga a Itápolis. Esse acidente aconteceu próximo ao distrito de Guarirova, distrito de Taquaritinga, quilômetro 165. Dá uma olhada aí, as imagens, né? Acabou os caminhões, hein? Dois caminhões bateram de frente. Nesse trecho aí tem terceira faixa, segundo informações que nós recebemos aqui. Os dois caminhões bateram de frente. A pancada foi forte. O concessionário esteve no local, né? O pessoal fazendo atendimento aí aos motoristas. Chegaram rapidamente ao local. Que bom, né? Que os motoristas sofreram apenas ferimentos de natureza leve. Danos materiais dá pra recuperar. Outro tipo de dano é mais difícil, principalmente as pessoas, né? É muito mais difícil. Os motoristas vão se recuperar aí, os caminhões também vão ser recuperados, né? Parabéns ao pessoal da Eco Noroeste, né? Que chegou rapidinho no local fazendo o atendimento. Algumas pessoas passaram ali, fizeram um vídeo e também fotos e mandaram para o nosso departamento de jornalismo, o qual a gente agradece também. Bem, são estas as informações de hoje em nome de Atacadão das Tintas, a loja do Fabrício chama que dá negócio. Atacadão das Tintas fica na Laerte, Taralo Mendes, 1.200, bem no centro de Matão. Precisou de tinta, de acessórios, Atacadão das Tintas, chama que dá negócio. Eu volto na segunda com mais informações. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.